oi 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 espera ele entrar experimentar a hora que ele chega é que ele pode pegar ele oi só após a pobre Pega, 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 pega! Pega ele! O que você está fazendo aqui? Vem rapaz! Responde rapaz! Responde rapaz! Não pega esse negócio aí filho! O carro não fala ou é? O que você está fazendo aqui rapaz? Ele estava lá fora, lá desenterrando alguma coisa, leva ele para fora! Você é mudo? Meu irmão, qual que é a maldade que você está com mais aqui? Está vindo para fora? Fala rapaz! O que você quer com a gente aqui ô, vagabundo? Responde! Você não sabe para lá não? Você é mudo! Mudo nada! Fala rapaz! Falou meu irmão! Não vou descer o cacete no cem velho! Fica marcando, fica marcando que você está fazendo assim não velho! Vamos, vamos, vamos! Levanta, levanta! Vai! Se ele correr não! Se ele correr eu vou sentar o aço dele! Olha lá para o túmulo! Olha lá para o túmulo lá rapaz! Aqui, aqui, aqui! Está querendo ir para o outro lado né ô safado? Fica esperto nele! Fica esperto e sem viado! Você viu que mataram uma aço essa semana aqui! É! Vai matar outra gente! É! Erga a mão hein mano! Erga a mão rapaz! Fica com brincadeira não hein! Se tiver com brincadeira com a minha cara vai entrar na porra rapaz! Onde que é o bagulho? Onde que é o bagulho? Ah mano, leva a nós! Por que você fica enchendo o saco do fazendeiro lá? Por que você fica enchendo o saco do fazendeiro lá? Filho de madrugada! Algum problema com nós aqui? Só porque a última vez eu não abri aqui aí você começou a meter o louco! Olha o cabelo desse cara mano! Parece que tem mais de 3 meses que não toma banho rapaz! Olha tá duro velho! Pura terra! E o fedor que tá mano! O cara tá catingando velho! O que? Foi! Vai mano! Fica um pra trás não rapaz! Tá me metendo louco! É o que mano! Tem mais gente aqui mano! Vai mano! Você vai falar quem tá aqui velho! Desjuei velho! Desjuei mano! Vai! Ovelha! O que você tá fazendo aqui aqui? Nesse tubo lá aqui! Ó ele tava bebendo aqui pinguinho ó! É irmão! É cachaceiro ainda o safado! Não tô pra falar não! Aqui ó ele cavucando aqui ó! Tem alguém da sua família enterrado? Tem que tá enterrado aí irmão! Você é surdo! Você matou alguém aqui parceiro? Eu vou te dar uma cacetada na cabeça rapaz! Você matou alguém aqui? Bota a mão pra trás! Você é mudo pô! Tá a mão pra trás! Você matou alguém aqui? Pô daqui a pouco você vai querer beijar o cara mano! Fica longe pai! Fica chegando perto não! Ele te dá um... O outro vagabundo aqui! Ele dá um socão! Não sei se você vai cair lá pra trás! Você fica assim ó! Fala rapaz! Fala rapaz! Fala rapaz! É irmão! Se eu não falar eu vou deixar você de pancada hein velho! Eu queria que você é violência! Ah mano! Eu não tô pra brincadeira não velho! É você que tava vindo aqui e atormentar a vida do fazendeiro aqui ó o vagabundo! É! Já que você... Já que você não quer falar mexe a cabeça então pra se identificar rapaz! Você mora aqui! Por perto! Viu como é que é? É você que tá atormentando a vida do fazendeiro aqui! Ele aprende rápido! Tem alguém enterrado aqui? Não sabe! Não sabe! Por que que você tava cavando aqui pra aqui então? Irmão! Por que que você veio aqui? Não sabe! Não sabe nem nada mano! Vou dar uma faca nas suas costas aí ó! Não sabe nem nada! Tá tirando pô! Responde porra certa aí! Responde pro cara aí rapaz! Não tem mais forte de cacete! Tá aí tirando rapaz! Não tem criança aqui não! Toma cuidado velho cara! Tá aí tirando rapaz! Ó! Ó o cabelo dele! Olha os cabelos! Ó aqui! Ó! Vamos fazer o seguinte parço! Tá escurecendo! Ó o cabelo desse maluco aí! É melhor não levar ele lá pra dentro da casa! Mas ela pode interrogar ele lá! Não vai fugir daqui mano! Acho que é segurança maior lá né! Segurança lá dentro! É melhor velho! Vai queimar aberto! Ô levanta aí! Você que vai levar ele agora que ele tá fedendo mano! Não! Ele manda fiozinho até em perna! Ele não vai correr! Mira a arma nele aí! Ó ele não corre não! Se você correr ele vai dar um tiro hein! Se correr você toma a barra! Três machadinhos e uma arma pra trás de cima velho! Você corre daqui pra ele vir! Vamos ver esse cabelão dele aí! Vamos ver se ele não vai falar pra nós agora! O que 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 aconteceu? Não adianta você querer dar risada não! Tá dando risada aí! Falou? Tá dando risada na nossa cara irmão! Tá rindo? Mano! Fica apontando a arma nele! Mas ele tá esquisito viado! Ele não parece que tá em si! O cabelo dele parece um bruxo velho! Parece um bruxo! Tá mesmo? Pô! É cachaceiro! Ele não tá em si viado! Mano! Você quer investigação? Ele não vai tomar a sério? Esse cabelo parece um bruxo! É lá! O cabelo dele! Ele tá fedendo era! Ai! Caralho! Vem no buraco aí! Nossa! Olha como é que pisa! Mano! Esse carro tá estranho viado! Nunca vi isso acontecer! Nunca vi isso! Olha! Segura ele aí irmão! Segura ele aqui! Ele não é nem louco que fugir daqui não! Daqui é uma machadada de longe! Abacadinho vou hein! Chega a cravar! Vou falar pouco aqui porque senão... Dá uma risada aí! Irmão! Você é folgado né? Vou dar um corão! Só cor que você vai ver hein! Olha! Dando risada aqui! Como é que é esse bagulho ali? Você tá rindo o teu vagabundo? Ele tá rindo! Hã? Ele tá rindo! O que você usa? Droga mano! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Vai de boa! Não precisa ter pressa pra entrar na casa! Vai! Vai! Vamos levar! Então o chapéu aí ó! Seu chapéu aí ó! Eu sei que ele não é nem louco! Eu sei que ele não é nem louco! Eu sei que ele não é nem louco de correr! Então você solta ele aqui! Você pode nem correr! Fala aí! Fala quietinho! Fala aí! Escolha na parede aí! Fica na parede aí! Aí irmão! Você vai falar pra nós! Não é pro bem ou pro mal! Ele é de costa aí! É de costa aí! Deixa a porta aqui ó! Você vai falar pra nós! Quem que tá... Quem que tá de volta? Para! 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 Você violenta! Uma coisa é certa! Escolha! 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 Segura o cara aí! Segura o cara aí! Pera aí! Vocês acham que essas armas são palhas para o que tem aqui dentro? Por que? Por que? Que tem aqui dentro? Que tem aqui dentro porra! Ei! Calma! 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 O que 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 foi caras? Olha aqui! Olha aquilo véi! O que fazer quando duas pessoas ficam possuídas? Como ajudar alguém que está possuído por um espírito sensitivo e reexplica? O que foi isso? Eu estou pesquisando aqui na internet, mano. O que dá para fazer? Como proceder? Ajudou muito essa notícia aqui. Meu pai do céu. É possessão demoníaca. Você é louco. Para, mano. O meu pinguim vai ser pai doido. O Ed... Será que eu vou fazer com pegar água? Meu Deus! Meu Deus do céu. Olha o que está acontecendo. O que está acontecendo? 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 O Pinguim! O Gringo! Oi! Caralho, mano. Relaxa, parceiro. Calma. Oi! Ô gringo, para mano, você tá bem viado. Ô gringo, para velho. Ô, para. Ô mano. Ô pinguim. Ô Ed. Ai! Que pinguim doido? Que pinguim doido? Tá correndo ali de dentro. Foi coisa ruim aí. Pra quem tem essa brincadeira... Pra vocês verem como é que ficou. Vai ter que dar uma borrada aí. Ô pinguim. Isso aí, tá vendo que ele faz a possessão, velho? O cara usou a gente para atacar os meninos. Olha que coisa! Isso aí foi um jeito de escapar, para poder escapar daí também. Vem cá, pô, vamos pro hospital, mano. Vamos, cara, pelo menos vocês estão bem, mano. Vocês dois estão bem, vocês não estão possuídos mais. Rapaziada, a gente vai encerrar o vídeo por aqui, o negócio foi sério. Muita coisa, energia ruim nesse local. A gente vai estar saindo fora, mano. Aí. Pô, vamos pro hospital, mano. Você vai estar feio demais, velho. A gente vai estar feio demais.